Colorado do Oeste foi cenário de um verdadeiro milagre. Aos 73 anos de idade, o presbítero da Assembleia de Deus, João Aprígio Saraiva, viveu uma experiência que familiares e amigos descrevem como sobrenatural. Pioneiro na cidade desde 1977, João estava no sítio do irmão, no distrito de Novo Colorado, onde sofreu um acidente que poderia ter sido fatal. João caminhava por cima de um poço coberto por tábuas de madeira que cederam, fazendo-o despencar de uma altura entre 13 a 14 metros. No fundo do poço, João teve que enfrentar mais 2 metros de água. Demonstrando uma resistência impressionante, ele escalou a parede e conseguiu fixar-se em uma certa altura, lutando pela vida. Para piorar a situação, o presbítero notou a presença de um lagarto teiu, conhecido pelo seu comportamento agressivo e perigoso veneno devido às bactérias que carrega. Sem que ninguém pudesse ouvir os seus gritos, João recorreu à fé e começou a cantar músicas, relacionadas a Deus. O resgate dramático, que durou quase duas horas e envolveu o uso de maquinário pesado, contou com a ajuda de familiares e vizinhos. Em um ato de coragem, João amarrou uma das patas do feroz lagarto à corda lançada para seu salvamento, trazendo o animal consigo ao ser puxado para fora do poço. Após o resgate, João foi submetido a exames médicos, incluindo um raio-x, que felizmente não detectou nenhuma fratura. Apesar dos arranhões sofridos, ele se encontra bem. Em breve, familiares de várias regiões do país se reunirão em Colorado do Oeste para celebrar o livramento de João, aproveitando a oportunidade para agradecer a Deus por sua sobrevivência milagrosa.